Olá, meu nome é Enxê, este é o Observatório do E-Commerce Brasil. Hoje receberemos Rodrigo de Almeida, diretor comercial da Dynamise. Falaremos sobre e-mail marketing, principalmente sobre a aplicação dessa ferramenta para o e-commerce. Tudo bem, Rodrigo? Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Rodrigo, recentemente a gente teve uma entrevista aqui no Observatório falando sobre o uso do e-mail marketing como uma ferramenta de comunicação. Queria hoje que a gente conversasse mais detalhadamente sobre o uso dessa ferramenta para a e-commerce. Você podia explicar um pouquinho qual que é a importância, por que ele é tão fundamental para os lojistas? Claro. Bom, interessante que e-mail marketing é algo quase tão antigo quanto a internet. E apesar de tudo isso, extremamente subestimado e não é utilizado da forma como poderia ser. No e-commerce, especificamente, o e-mail marketing é a terceira maior fonte de origem de vendas no e-commerce brasileiro. Eu tenho alguns números bem interessantes do EBIT e da Ação Comercial de São Paulo, que mostram... Vou pegar em 2008, 2009, 2010, certo? Ok. Em 2008, a gente teve todas as origens das vendas no e-commerce brasileiro. 22% disso veio de mecanismo de busca, né? A gente pode ler esse Google por enquanto, né? 14% digitam no nome da loja, o que mostra que branding é importante, porque se você trabalha a sua marca, a pessoa lembra de você e joga direto, digita o nome da sua loja. E em 2008, 11% das vendas do e-commerce brasileiro vieram direto do e-mail marketing. A pessoa recebia o e-mail, achava interessante, clicava e ia comprar. Não estou nem falando de segmentos, por exemplo, onde a pessoa vai para uma loja física e compra. São direto de vendas online, certo? Se você considerar uma montadora de automóveis, ela não vende na internet. Ela vai detar o sujeito para uma concessionária. Em 2009, o que era 22% vindos de mecanismo de busca, saltou para 25%. Branding, né? Digitando no nome da loja, diretamente, saltou de 14% para 15%. E o e-mail foi o que mais cresceu, saltou de 11% para 15%. A gente vendeu no ano de 2009, o e-commerce brasileiro, acho que 10 bilhões e meio. Então, dá para a gente estimar que mais de 1 bilhão e meio vieram direto do e-mail marketing. Já em 2010, nós movimentamos 15 bilhões de reais no nosso e-commerce. Não tem o mundo ainda fechado, mas eu estimo que a gente deve ter chegado próximo de 20% de subindo direto do e-mail. O e-mail é um dos drivers de venda que mais cresce. Na verdade, em 2009, cresceu 4 pontos percentuais em relação a 2008. E o mecanismo de busca cresceu 3. E nesse número, não está contabilizado, não está se levando em conta passagem aérea, mercadoria livre para dados de faturamento de e-commerce. E nós temos um case bacana. A gente tem uma montadora de automóveis que é nossa cliente, que em 2008, no período de uma semana que eles fizeram a ação de e-mail, com menos de 2 mil reais investidos na semana, eles venderam cerca de 2% de todos os veículos. Eles venderam 147 veículos, gastando mil e poucos reais. Então, o potencial de resultado que você tem, o negócio de ter a loja de comprar e depois eles cruzaram os dados, para saber que, de fato, o sujeito comprou a partir do e-mail, porque ele foi sensibilizado pelo e-mail. Então, e-mail para e-commerce é fundamental. Não dá para você pensar no e-commerce com o máximo de resultado possível sem usar e-mail como uma forma de alavancar suas vendas. Então, a gente está falando de um mercado que cresce muito e, mesmo assim, o potencial, as conversões do e-mail marketing ainda estão crescendo. Isso é bastante interessante, porque a percepção da maioria das pessoas que o e-mail é uma forma de comunicação que está ficando muito saturada pela quantidade. E, mesmo assim... Gostei que você falou isso, que nós vamos citar isso também. Eu acho que isso é um bom gancho para a gente conversar, porque existe essa percepção, mas, mesmo assim, o resultado ainda está crescendo. O resultado ainda está crescendo e vai crescer muito, principalmente por dois motivos. O número de internatos no Brasil parece contador de site, né? É o Google, você tem x mega de espaço no e-mail, né? Toda hora está lá crescendo. Então, o último número que eu vi, que é um número recente, é de uma pesquisa da EFNASCA, que diz que nós gestamos mais de 81 milhões de internatos. Gente, 70 e poucos por cento... Tem esse número em algum lugar aqui? 70 e poucos por cento... 77% afirmaram que nunca compraram online. Gente, olha só o potencial de mercado que a gente teve. Então, isso já é algo que, por si só, vai gerar mais vendas, inclusive, a partir do e-mail marketing, quando essa turma começar a comprar. Mas tem outro aspecto, que é a inclusão de classe C e D na questão de comércio, procurando digital. E sabe o que tem que funcionar nessa inclusão? Gente, hoje a gente trabalha, vamos ser sinceros, e comércio hoje trabalha com a parte de cima da pirâmide social. Certo? A grande massa ainda não está consumindo. Ainda não está comprando. E provavelmente, quando uma pessoa, a gente está falando de classe C e D, entrada, principalmente no e-commerce, provavelmente uma das primeiras coisas que uma pessoa tem quando entra na internet é abrir uma conta de e-mail. É como se fosse a identidade dela. Com certeza. A internet. Até precisa cadastrar na rede social. Exatamente. Precisa de um e-mail. Você não cadastra sem uma conta de comunicação, sem um e-mail. Então, teoricamente, a gente poderia dizer que praticamente toda a base de internautas tem um e-mail, o que dá acesso para as atividades de e-commerce, a utilização do e-mail marketing. A questão é assim, você tem uma grande massa de pessoas que já tem e-mail, que ainda não consomem. Então, 77% dos internetos dizem que nunca comprei. Vai ter mais gente entrando para a internet, com mais e-mails que você pode explorar para trabalhar. E vai ter resultado se você trabalhar uma mensagem que seja pertinente, relevante e notar incorreto. E, aliás, sobre isso, que a gente comentou que e-mail ainda pode ser melhor aproveitado, melhor utilizado, não existe uma regra única ou uma fórmula mágica para você alavancar drasticamente os resultados de e-mail marketing. Mas existe uma série de pequenas ações que você pode fazer, ou de pequenos ajustes na sua estratégia de e-mail marketing, que somados vão dar grande diferença. Por exemplo, a gente fala muito em mandar segmentação, em e-mail segmentado. Então, o que acontece? A gente fala em segmentação. Algo ainda muito mal feito no Brasil. As empresas ainda via de réia dão muito tiro de canhão. Vamos dizer assim. E, tá bom, mas por que segmentação é importante? E tem alguns números bacanas? Deve ficar com a minha colinha aqui para não esquecer, não falar besteira, certo? Então, por isso, números precisos. Números precisos. Aliás, é estudo americano para avaliar. Os americanos têm informação para tudo, pesquisa para tudo. Provavelmente, eles devem ter pesquisa sobre quantas pesquisas eles fazem no ano. E aqui tem um estudo feito sobre e-mail marketing que mostra os resultados dos principais indicativos, que seriam leitura, clique e conversão, que é a venda efetiva. Começando no envio sem segmentação, que gera 20% de leitura e 1,1% de conversão. E envios já com alguma segmentação básica, seja geográfica, seja por sexo. A GM, por exemplo, apresentou um case, a CMRM, no ano passado, no evento de e-mail marketing em Brasil, que mostrou que as ações de e-mail marketing feitas para mulheres, no mês da mulher, foram fantásticas. Segmentação básica. Sexo. Trabalhei uma comunicação específica para mulheres e teve excelente retoção na ação de e-mail marketing. Uma ação que tem uma segmentação já básica, tem um índice de leitura que antes era 20, para 27% ele sobe e a conversão de 1,1% vai para 2,3%. Ou seja, eu dobro a conversão já trabalhando de uma forma segmentada. Se a gente faz um envio programado dentro de uma regra de relacionamento, isso é interessante para falar para a nossa audiência. A regra de relacionamento é, basicamente, olhar para o seu cliente, a vida dele dentro da sua empresa, desde que está no cliente, até um pouco antes, vamos falar desde que está no cliente até quando ele vai deixar esse cliente e mapear todos os contatos que você vai ter com esse cliente. Depende se é por e-mail ou não. Obviamente que o e-mail, pela relação com esse benefício e o imediatismo que ele tem no retorno, vai ser, provavelmente, a mídia mais usada. Mas, por exemplo, vamos pegar a montadora. Ela vai te dar um e-mail de boas-vindas, vai te mandar e-mail das revisões periódicas, tem que fazer um veículo novo, vai te mandar e-mail de aniversário, básico, CRM, vai te mandar, depois de uns dois anos, provavelmente, um e-mail com outras sugestões de veículos, que é mais ou menos o tempo que o pessoal começa a pensar em trocar o carro, entre outras coisas. Ah, e-mail de promoções que eles vão ter, ações promocionais, pega a Peugeot, por exemplo. Dadas comemorativas. Exatamente. Você mapeia isso no e-mail. A segmentação já existe, porque quem faz o rejeitamento já está pensando em segmentar. Só que quando você coloca isso dentro de uma regra que sabe, te mostra os momentos que você tem que se comunicar com o seu cliente, ele chega não só com o conteúdo relevante, porque é segmentado, mas no timing correto. Então, ele chega em uma hora mais próxima do que você deveria estar recebendo para ser sensibilizado por aquela comunicação. Eu sei quando eu tenho que olhar. Eu comprei o meu impressório. Sobre como eu sou o meu impressório. Eu sei que o tônio dura, em média, três meses. Então, depois de dois meses e meio, olha aí. Está acabando o seu tônio. Quer dizer, ele chega no timing correto. A gente tem um índice de leitura de 27% vai para 26%. É praticamente a mesma coisa, só que a conversão que não envia o segmentado, apenas o segmentado era 2,3%, salta para 2,8% por causa do timing. E essa conversão é a conversão de venda. De venda, de venda. De venda, efetivamente, a partir do e-mail. E o último estudo, né? Então, envios sem segmentação, com segmentação, baseados no arredo de relacionamento e envios baseados nos scripts. O pessoal chama de behavioral target, quer dizer, vamos pegar um Poké Commerce. Ele mandou lá uma newsletter de oferta. Tem 10 produtos, certo? E tem lá aí o videogame, o Wii, Xbox, PS3, fazer propaganda de graça pessoal, hein? Depois a gente podia... Pelo menos um jogo. É. E viu que o sujeito clicou no Xbox, até agora o tal do Kinect, não. Qualquer ferramenta de email marketing minimamente decente te diz exatamente quem são as pessoas que clicaram em quais links. E é muito simples nas ferramentas você criar uma segmentação, a gente chama de grupo, dependendo da ferramenta, colocando aquelas pessoas que clicaram, por exemplo, no Xbox ou no Kinect. Então, assim, é muito comum essa estratégia, inclusive para quem adota. Você manda um email de vários produtos, tentando fazer com que esses produtos, de fato, sejam relevantes, mas são vários produtos até de segmentos diferentes, de áreas diferentes, linhas diferentes. Percebe que, lá, 30 mil pessoas clicaram no tal do Xbox ou no Kinect. Desculpa o barulho. E manda depois de uns dois dias o quê? Um email marketing como oferta do Xbox ou no Kinect, criando um senso de urgência. Coisa que funciona muito bem no email. Olha, últimas unidades, aproveite, compra e checava. O que acontece? Conversão mais elevada ainda. Por quê? Você foi acima, exatamente, do que foi procurado. A pessoa clicou, foi o comportamento dela que te indicou qual é o interesse. Exatamente. Como ela já teve, poucos dias atrás, por alguma razão, aquele comportamento, é só mandar um email que você já tem muito mais chance de fazer uma coisa. Vamos mostrar esse nome? A leitura pelo envio desse tipo, que é baseada no comportamento do usuário, no behavior tag, já passa de 26%, 27% para 33%, e a conversão salta para 3,9%. Quer dizer, gente, falar em segmentação, deixa de ser um discurso vazio e bonitinho, porque ninguém vai dizer que é contra a segmentação, para te mostrar que isso tem sentido em termos de resultado. É importante porque dá mais resultado. A gente começou essa réguinha aqui, em 1,1% de conversão e terminamos com quase 4%. Então, é importante por causa disso. Praticamente, 3 vezes. 3 vezes mais. Isso é uma dica bacana que já dou para o nosso pessoal que está assistindo, trabalhando no meio de segmento, desenvolver uma régua de relacionamento. E atenção, só para dizer assim, de email marketing, como a gente falou, eu arrisco dizer que vai ser, provavelmente, a mídia mais usada na régua de relacionamento, mas não tem que ser a única. Você tem que usá-la onde realmente é mais eficiente, mais efetivo, mas tem várias outras formas de contato, telemarketing, uma série de coisas. Outra dica interessante é que isso é muito, atual, vai trazer mais resultados. Eu estou focando a questão de você potenciar resultados, certo? As empresas costumam, quando fazem o trabalho razovaluamente direito no seu email marketing, eliminar os emails inválidos, há um nome para isso que é hard bounce, eliminar emails duplicados e ferramentas de faixa automaticamente. Isso é ótimo. Opt-out, óbvio, né? Se você não quer receber, por favor, né, amigo? Não mande mais. Só que hoje, os provedores começaram a entender, a analisar e entender o comportamento do destinatário da mensagem. Então, se você manda email para mim, mesmo que eu tenha assinado o seu email, fiz o optinho, e eu começo, não achar relevante, começo a não ler mais, esse email começa a não ficar muito tempo na minha caixa de entrada e apagado sem ser lido, isso começa a dizer para o teu provedor, onde você tem o teu email, você como consumidor, que tal empresa que está fazendo esse envio, o omitente, não é relevante e começa a achar que isso é spam. Então, as empresas deveriam começar a trabalhar a sua base e identificar nos últimos seis meses quem são os meus clientes ou próspectos que não tiveram nenhuma interação, quer dizer, que não apresentaram leitura, clique, nada nos meus emails. E separar, não precisa jogar fora não, isso é um ativo importante, mas ou você dá um descanso, porque se continuar insistindo nesse pedaço de base que não está tendo nenhuma interação, você começa a prejudicar a entrega da sua mensagem na caixa de entrada. Ele já está indo para a caixa de spam, para o lixês de entrada. Todos começam a entender que isso é spam. Além de melhorar a entrega na caixa de entrada, auxiliar, você pode também cansar demais seu corpo. Ou você muda a abordagem, exemplo, eu pensei que você não nos visita no site, não compra nada, faz uma oferta de retivação, ou você dá um descanso mesmo, e depois você tenta mudar a forma de comunicação, porque aquela mesma batida já está sem efeito, vamos dizer assim, o mesmo layout, o mesmo tipo de abordagem. Acho que de certa forma encaixa no conceito da régua de relacionamento. Sim, também, tem a ver, tem a ver, porque você vai mandar e-mail, se você definir a régua de relacionamento, aí você está mapeado nisso. Mas as empresas, a maioria, não fazem régua de relacionamento. As agências, as grandes agências que é bacana, desenvolvem isso para o cliente. Mas como a gente tem também uma grande massa de comércio no Brasil, que são pequenas e médias empresas, provavelmente a maioria não faz. É um conceito relativamente simples, mas ao mesmo tempo sofisticado. Sim. No sentido de que é meio que o estado da arte de você trabalhar o seu CRM. Não é difícil. Necessita que você pare, pense e planeje. Certo? Até porque você tem que estruturar sua base de dados para ter essa informação. antes de começar a fazer aleatoriamente em uma comunicação segmental. No mundo virtual, as ferramentas de memória, a gente diz quem se descadastrou e que ação se descadastrou, dependendo até de alguns motivos, coisa que não leva muito à ponta de faca, porque se o cara está chateado, ele pode botar qualquer motivo, mas você sabe, no mínimo, quem se descadastrou e que ação sua de memória se descadastrou. Ou seja, você sabe quem é a pessoa que disse para você, não quero saber de você, eu não sou um zoeta, nem pintado de ouro. Quase ninguém pergunta o porquê. E o opt-out, a sua base de descadastro, se chama opt-out, é o termômetro do que dá errado, do que está errado nas associações de memória e marketing. Por consequência, é o que vai te ajudar a corrigir os rumos. Você pode descobrir coisas fantásticas fazendo uma pesquisa, não por e-mail, certo, gente? Ele clicou, não quero receber, não mande e-mail para ele. Mas é uma abordagem por carta, por telefone, e para descobrir o que acontece. Aí tem algumas pessoas de onde disseram, mas, Rodrigo, eu tenho muita gente na base de opt-out. E eu digo, mesmo meu amigo, você tem muita coisa errada na situação de memória. Você não devia ter uma evasão tão grande de créditos, né? Então faça por amostragem. Mas vamos dizer que você faz por amostragem, você pode descobrir coisas fantásticas, do tipo, olha, a tua frequência que sai de uma vez por semana para uma vez por dia é demais, me encha paciência. E você vai para o marketing e fala, turma, vamos ter opção de uma frequência menor. Você pode descobrir que o teu produto está fora de mercado, porque o cara recebe a newsletter do teu consumidor, do teu prospect, acha legal o teu produto, mas vai comparar preço e descobre que você está 10% mais caro sempre, no mínimo. Vai para o marketing, fala, turma, você não para de mercado, você não para de mercado, você sensibiliza, mas eu levo o cara para comprar em outro lugar. O fato de ter um opt-out é um indício que existe algum problema, não necessariamente na comunicação, mas na própria operação, no próprio negócio. Pode descobrir que o teu produto é logística. O cara comprou uma vez e tem uma experiência terrível na entrega e falou, não quero mais receber meio tempo. Eu não consigo nem supor tudo o que pode acontecer. Aí você tem que fazer a sua pesquisa, seja por telefone, carta, qualquer forma. Tem que fazer um trabalho de perguntar o porquê. Uma abordagem franca com a pessoa que saiba se comunicar. E o mais engraçado é que a gente, quando o teu cliente receber um contato, ele vai se surpreender, porque ele não espera que você fale com ele só, entre aspas, porque ele se descadastrou. Nós, como e-consumidores, nós não damos o devido valor ao nosso e-mail. É engraçado isso. Mas esse e-mail vale muito, gente. É um ativo da empresa e gera venda em cima dele. Então, ele vai se surpreender, provavelmente, se ele estava chateado com a empresa, se ele desfaz essa imagem, tem uma grande chance de reconvertê-lo de novo para a sua base, trazê-lo de volta, mesmo que não traga. Você quebra aquela propagação de uma imagem negativa que ele poderia fazer, além de descobrir, tudo o que acontece. Se fosse B2B, então, ah, eu me descadacei porque eu não trabalho mais com esse tipo de serviço. Ah, tu me disse quem é que está no seu lugar. Então, assim, trabalhar a base de opt-out vai dar trabalho, claro, claro. Redundância, pronaz, né? Fazer uma ação de descobrir o porquê a sua base de opt-out dá trabalho, claro que vai dar. Só que a quantidade de informações que você vai receber tão rica que, gente, eu não consigo imaginar alguém desenvolver uma ação de meu marketing sem fazer isso, sinceramente. E pouca gente faz, poucas empresas fazem. Então, para terminar, já que você mencionou os seus 4Ps, então só vamos repassar, acho que até como uma referência para o pessoal que está assistindo, quais são os 4Ps? Proposta, que é basicamente o que você está comunicando. Então, diz respeito aos 4Ps de marketing, qual é o produto, a que preço hoje está disponível. Aqui a promotion, a comunicação, não fala da mídia, que é e-mail, mas sim da abordagem, abordagem subjetiva, emocional, objetiva, racional, fala custo-benefício. Proposta. implica você trabalhar a sua mensagem de uma forma atraente, evitando características que possam ser consideradas spam, como palavras específicas, sexo, viagem e outras não tão óbvias, como promoção, gratuito, clique aqui, saiba mais, e outras propostas. O que está sendo comunicado? Pertinência. Diz respeito ao ponto de você e seu produto são relevantes e pertinentes para o cliente. Isso é interessante, porque você tem uma linha de produtos e você é assinante dessa linha de produtos e você é assinante. Então, vamos lá, trabalho videogame. Agora, eu tenho uma outra linha de produtos que é chapinha para cabelo. Não é porque saia minha base e acha interessante as minhas newsletters sobre videogame que você vai gostar de receber chapinha para cabelo. Eu, por exemplo, não tenho nem cabelo. Então, assim, você pode ser pertinente num momento relevante e no outro não ser, se você não trabalhar a segmentação. Pertinência, diz respeito à relevância, segmentação, pertinência. Permissão, já falamos, é respeitar o opt-out e fazer uma pesquisa sobre o opt-out e permanência. Permanência de respeito ao sentido e o marketing é uma mídia. Como qualquer mídia, ela depende de frequência, de repetição. Como um anúncio de jornal, que você tem uma ação durante um período, você vai botar várias vezes um anúncio semelhante daquele produto, ou serviço, ou comercial de TV. Óbvio, gente, eu não estou dizendo que você vai mandar a mesma mensagem várias vezes, mas eu estou falando da questão de mandar periodicamente as soluções de email marketing para desenvolver o hábito do seu público em ler o seu e-mail. Isso, esses quatro elementos sendo trabalhados de forma consciente, ajudam muito você a alavacar o resultado do seu email marketing. Acho que aqui, até para a gente encerrar essa questão do que você comentou da permanência, isso até porque a gente não tem a limitação da mídia, você dispara, teoricamente, no horário que você quiser, é importante e os empresários têm a liberdade de fazer testes. Cada empresa tem uma característica, cada setor tem uma característica. Olha só, tudo o que estou falando são práticas desejáveis, e uma visão geral. Tá bom, Rodrigo, obrigado. Quer deixar uma última mensagem para quem está nos assistindo? Faça email marketing, de preferência use uma boa ferramenta e trabalhe de forma segmentada. Não caia na tentação de comprar listas de email. Para cada email que existir, vai ter um monte de emails que não existem, gerados aleatoriamente, e vai te dar um problema de qualidade de entrega, vai te gerar um problema de blacklist, ou seja, você vai ter a bloqueada e não vai entregar, e o resultado não compensa. Você não consegue traçar perfis confiáveis em uma lista comprada. Então, construa a sua própria lista. Isso é mais difícil, mas o teu resultado vai ser muito mais expressivo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a vocês e até a próxima edição do Observatório de Comércio do Brasil. Legenda Adriana Zanotto